A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, rejeitou o pedido de abiscorpos de um ex-prefeito de Bucaina e de Minas, no interior de Minas Gerais. Benedito Diniz de Almeida foi condenado por ter ameaçado responsáveis por investigação de desvio de verbas na cidade de Bucaina de Minas. Em primeira instância, a sentença foi de seis meses e vinte dias. Depois, o Tribunal de Justiça Mineiro reduziu para um mês e dez dias de detenção em regime aberto. Aqui, no Superior Tribunal de Justiça, a defesa alegou nulidade do processo devido à atuação de um promotor que seria vítima no inquérito e a incompetência do juízo processante, porque o filho do ex-prefeito, julgado também no caso, teria prerrogativa de foro. De acordo com a presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, as alegações não são passíveis de serem analisadas em pedido de liminar de habeas corpus. E assim, tanto o mérito quanto a existência de eventual nulidade processual deverão ser analisados pela quinta turma após o trâmite irregular do processo.